Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Quiseres observar pegadas de dinossauros, vai visitar a Praia Grande do Rodízio. A Praia Grande é uma praia de Sintra e encontra-se dentro deste parque natural. Aqui podemos observar as pegadas de dinossauros do período Cretácico, que se encontram marcadas nos rocheiros, ao fundo da praia. Estas pegadas têm cerca de 110 a 115 milhões de anos. São, em total, 66 pegadas, das quais 51 distribuídas por 11 rastros. Vai ver estas pegadas e aproveita e visita também a grande piscina de água salgada que existe.